E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está em 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos dar uma dica rápida de um brinquedo que você pode utilizar como miniatura nos seus jogos de espaço, Starfinder, Nebula, Space Dragon e qualquer outro, certo? São essas miniaturas, esses brinquedinhos aqui do Halo, tem uma caixinha aqui, certo? Nós compramos ele, o Sinojim falou essa dica, alguns meses atrás e finalmente agora eu fui atrás de comprar. E esse brinquedinho aqui, ele é do jogo, parece daquele jogo famoso do Xbox, do Halo, joguei bastante quando eu tinha o Xbox. E ele é interessante porque para você conseguir miniaturas nesse formato de fantasia espacial, espaço, você tem que recorrer ou as miniaturas de Starfinder ou um conjunto, uma série chamada Infinity. Elas são bem caras e não são vendidas normalmente aqui no Brasil. Então, se você quer utilizar essas miniaturas, dá uma olhada nesse jogo do Halo. Além do Halo, tem outras miniaturas de outros estilos, como por exemplo, o The Walking Dead, que dá para você usar com os jogos que passam nos dias atuais. O de Harry Potter, que eu tenho um, eu vou mostrar também para vocês depois, que dá para usar jogos de fantasia e um dos heróis da DC, que dá para usar em supers, certo? Mas eu peguei essa aqui do Halo, já tem um de Harry Potter que eu dei para minha esposa, mas eu comprei algumas do Halo, heróis, tem alguns para você utilizar, tem esses dois aqui. E os monstros também, que dá para você utilizar também do Halo. Tem pouco, só para ver. O que a gente já bate o olho de cara, é que essas miniaturas têm uma escala um pouquinho maior. Vou colocar a imagenzinha para vocês verem o comparativo. As miniaturas do Halo tem a escala de 1 para 65 polegadas. No sistema internacional, eu não sei como é que fica isso, mas vai estar aqui a conversão. Ela é um pouco maior que as miniaturas do Pathfinder Battles, do D&D Miniatures, da Kymeron e Magic Knight, certo? Como você vai utilizar como um marcador, na verdade, não como algo que precisa estar realmente nessa escala, você não tem problema. Até porque dificilmente você vai misturar. Você usa miniaturas de papel também, aí você pode colocar na escala semelhante, não tem problema. Mas, para utilizar no jogo, é tranquilo, né? A única coisa chata, vou mostrar aqui para vocês, é a base dela, que parece uma plancha de surf. E como a miniatura de metal é complicado para você serrar isso aqui e cortar, principalmente cortar ou tirar a base da miniatura pregada nela, então fica complicado. Então você vai ter que se virar com a base de plancha de surf mesmo. Quanto a pintura, dá para você tirar a pintura, repintar tranquilamente, se você curtir isso aí, certo? Mas aqui já está bom no jeito para você jogar. Quanto ao preço, varia de R$6,00 os quebrados e R$8,00 dependendo do local onde você compra. O que tem uma loja aqui perto de casa, foi R$6,00 e pouco, quase R$7,00. Não lembro o preço acertadamente agora. Mas, está em uma faixa de preço semelhante a uma miniatura de D&D, né? Até um pouquinho mais barato, dependendo do tipo de miniatura. E como ela é de metal, está em um preço legal, assim, um preço bacana, certo? É interessante para você não ter um outro tipo de miniatura para utilizar. E caso você queira realmente, não queira usar uma miniatura de papel, é algo bem interessante, certo? Se você curtiu essa dica, clica no joinha, assina o nosso canal, se você não é assinante, compartilha com os teus amigos e nos siga nas redes sociais que estão passando do lado, certo? É uma dica interessante para que você gastar pouco, de maneira fácil. Se eu achar um link para alguma loja que venda, eu vou colocar na descrição do vídeo. Caso não, procure nas lojas de brinquedos, variedades próximas aí de você, que você vai ter miniaturas para os seus jogos de maneira barata e fácil, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.